Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso terceiro dia da preparação à consagração total a Jesus por Nossa Senhora. Eu sou a professora Milene e você está aqui na Paróquia Sagrada Face de Tours. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos às nossas orações que iniciam na página 175. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita. Os corações que criaste enchem de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu das septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedem-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Mares Estela Ave do Mar Estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca, do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo o que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que as mães fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três, um louvor. Amém. Muito bem, muito bem. Mais um dia aqui, juntos e firmes na nossa caminhada. Nós estivemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero vocês amanhã, para o nosso quarto dia, da preparação à consagração total, a Jesus por Nossa Senhora. Até amanhã, que Deus lhes abençoe. Amém. 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 Amém.